Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A Secretaria de Saúde do Estado confirmou que já ocorreram 18 mortes por gripe A no Rio Grande do Sul em 2016, em 44 casos analisados, conforme balanço epidemiológico divulgado no dia 22 de abril. Dos registros de óbito por H1N1, 1 está em investigação e ainda não foi subtipado. O número de mortes por gripe A é o dobro dos casos confirmados em 2015, 9 no total. A mortalidade causada pelo vírus neste ano também é a maior desde o início da série histórica, iniciada em 2011 pela Secretaria de Saúde, com 40,9% de mortes em relação aos casos. Ao todo, 189 pessoas morreram em decorrência do problema no ano passado. A vacinação contra a gripe foi antecipada e começa hoje em todo o Estado. As pessoas que fazem parte do grupo de risco, em TAPES, devem se dirigir ao posto de saúde do centro para receber a vacina. Crianças maiores de seis meses e menores de cinco anos, gestantes, puérperas, mulheres até 45 dias após o parto, pessoas com 60 anos ou mais, pessoas com doenças crônicas e trabalhadores da saúde. O término da campanha está marcado para o dia 20 de maio deste ano. Legenda Adriana Zanotto